. 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 Pá! Vai viver! Fica! 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 Aperta! Aperta todo porra! Fica! Fica! Toca essa merda! Opa! Pega a bola! Pega a bola! Fica! Vai! Ficou! Êêê! Ficou! Aperta! Bola! Bola! Vai sair nas pontas, hein? Vamo! 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 Não, 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 não! Aqui mesmo! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Isso! Ei! Ei! Rapinha, boa aniquilha! Boa, Marcos! Ganhou o Marcos! Boa, Marcos! Boa, Marcos! Boa, Marcos! Boa, Marcos! Vai lá dentro! Vem no pau, entra, Rapinha! Boa, Marcos! Vai embora! Boa, Marcos! Boa, Marcos! Boa, Marcos! Boa, Marcos! Vai embora! Vai embora! Sai, sai, sai! Cabeça! Boa! Boa! Prischa! Vem, vem! Volta! 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 Dois atrás! Aí, cabeça aí! Tira a frente dele! Tira o chute! Boa! Comece o jogo! Sobe, sobe! Vem um, vem um! Vai! 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 Boa! 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 Fугar! Acura ele! Fulgar! Porra! Fular a ele! Vai aparecer! Vai aparecer! Vai sair! Vamos ter calma, Argentina! Fugar! Ninguém vê, rapaz! Figna boa! Vai, vai, Marcos! vai, vai! Mbola diminui! Vreados na boca! Vamos, vamos, vamos! Vida, volta, volta, volta! Terceiro! Vamos, vamos! Terceiro! 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 Viu? Vai, sobe! Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai todo mundo! Vem! 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 É isso aí, é isso aí Bota aqui, olha aqui, olha aqui Vão Anay, vão Anay Vão Anay Vão Anay, vou no der Pois vai, gente Pois vai Vai te ver, vai te ver Bota bola, bola, bola Bota bola, bola Bota 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 bola Pode jogar Fecha Rafa Fecha Rafa Faça Dio Quando joga Um, dois, dois Um, dois, um Bande de coronas Agora não vem. Agora não vem. Agora não vem. Vai se fudendo, amor. Vai se fudendo, amor. Fuzinha! Fuzinha! Dois minutos! Acabou! Fuziu! 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 Volta! Entra! 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 Três! Três! Aê, garoto! Boa, Vardão! Entra! Entra pelo meio! Ação! Ação! Fuziu! 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 Vardão! Vamos! Vardão! Vai. Meой muito forneição pra gente ficar aqui. Fuziu. Defender por vocês! Boa! 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 Pegou, pegou Daí o bagão, velho E souuu Boa Boa! Bora, velho Eu vou ali o porra Boa, porra! É vermelho, pô! Sai atrás dele! Sai, sai! Vaganão, é sua, Vaganão! Vamos lá, Perão! Bora que tem tempo, pô! Vai que dá tempo! Ei, ei! Vem cá! Ei, olha! Um, dois, três, coroa! Fecha aqui, viu? Ei, Vaganão! Um, dois, três, coroa! Let's go! Galera! Um, dois, três, coroa! Do's go! Vaganão! Vaganão! Bora, 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 bora-bora! Creio! Porra, gente Brasco! Um, dois, três, coroa! Dos corus! Dos corus! Rasa, raça! Rasa, raça, Perón! Um, dois, três, a um! Vamos lá também, enlouqueceu. Passou a passar. Bota por cima. Bora, bora, bora! Boa, boa, boa! Isso aí, filhão! Vai, bora! Vai, bora! Fihô! 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 Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Boa! Ei, ei, ei! Ei! Boa, boa! Sai, Fábio! Sai, Fábio! Sai da bagação, Fábio! Trabalha a bola na boa! Bruno, vai passar ele, Bruno! É isso aí, Daniel! 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 Daniel, valeu! É isso aí, Daniel! Não tem que ter pressa, não! Daniel, é isso aí! Fábio, apareça! Tem a opção para o goleiro! Tem a opção para a marcação lá, não! Marca a B4! Marca a B4! Marca. Marca, Marca! 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 Marca, Marca! E aí! O que é que está indo ser? Isso aí! Boa, boa, boa! Sai, sai! Foça, Foça! Moça! Boa, máximo! Foça, solidarity! Vai! Vai! Um! Corre, corre, corre! Acompanha, acompanha! Êêêêê! Vai, Luizé, primeira! Conta, Luizé! Oxi! Olha o ponto de cima e quer! Olha o ponto de cima! Viva! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ele está no lance. Sai da minha. Sai da minha. Sai da minha! Ele dá! Oooo! Ele dá um... Tô! Tô, você não faz espaço, não consegui? Tô, você não faz espaço aí. Tô, você não faz espaço aí. Tô, não faz espaço aí não. Vá! Tô, você não faz! Boa, boa, boa. Cala da ciência! Cala da ciência! Vem, vem! Vem, vem! Ai, porra! Chine! Bota a bola! Bota a bola! Isso! Bota a bola! Isso! Luka, sai, Lucas! Calma, calma! Boa, Daniel! Boa, Daniel! Vem pro meio, vem! Vem pro meio! Vai fechando o passe! Vai fechando o passe! Isso, garoto! Bora, movimenta na frente! Fechando o passe! Bola! Pizinho! Sai, velho! Bora, bora! Virói na frente! Não vai fechando o meio que fez! Vem, vai! Não vai fechando! Não, Lucas! Vai, velho! Vem, vai! Vem sair, velho! Puxa ele, pô! Não deixa virar, não! Isso! Isso, pô! Isso! É isso aí! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, velho! Isso! Calma! 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 Vamos, vamos Bora, sai Luka, sai Luka Vai curar Fruta, fruta Fruta Aparece 4 Isso, vai Léo Vai Léo, vai Falta, falta Fábio Falta Isso Veste no Esquim Veste no Esquim Veste no Esquim Aí, aí tem que tirar Lá Luiz, deixa Deixa ele Dividui agora, vai Vai Tá errado, viu Quando coisa é pra dar o boto do Luiz Sai todo o buraco Sobe mais Luiz Você tem que tirar aqui Tira, tira Ele não deixa só Ele não deixa não Calma, calma Vai, Rubinho Pega a pontua Passa, Fábio A esquerda dele Calma, calma Calma, calma Boa 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 . 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 Boa, 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 bora lá, vamos lá, vamos lá, hein? Boa, 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 que beleza, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Passou, 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 passou. Sem falta, sem falta, sem falta, dobra e sol. Sem falta, sem falta, a esquerda dele Sem falta, sem falta, Lucas Sem falta Boa, boa Salá, salá Calma Bora, Luiz Calma 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 Fábio, eu quero um gol seu, Fábio Eu quero um gol seu, Fábio Eu disse o que? Eu disse o que? É gol dele, rapaz Eu disse o que? Fábio, Fábio, Fábio Fábio Aqui vai, Luz ी education Vem Daniel no fundo, Daniel! Daniel vai pro fundo Oi, Fábio! Oi, Bruno! Vem Daniel! Vem Daniel! Porra, Tizinho! Dá a bola certa! Vem pra frente! Fecha, Tizinho! Fecha, Tizinho! As suas costas lá, Tizinho, olha! Daniel, não vai não! Respira, deixa ele vir! Trabalho com o goleiro! Peraí que não! Peraí que não! Vem, pô! Vem! Se você ouviu um tapa de pilonha... Se você ouviu um tapa de pilonha! Se você ouviu um tapa de pilonha! Vem! Tira o passo! Tira o passo, tira o passo! Tira o passo pra Lucas! Calma, Daniel! Calma! Vai ali, ajuda ali Vai Daniel, vai Dom! Rápido, Handsome! Pega Daniel Pega Robinho, pega Robinho 3, 2, 1 Pega Robinho, pega Robinho 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 Pega Robinho Pega Robinho Pega Robinho Pega Robinho Pega Robinho A CIDADE NO BRASIL 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 Como pude acreditar em seu juramento E agora a extensão da vida Te toque sem deixar o meu coração Tô me tornando pra flor e cá de frio Vai ser difícil eu brilho pra chorar de novo E eu tu não peço A dança do mar de mel nas casas Como pude acreditar em seu juramento Como pude acreditar em seu juramento Te toque sem deixar o meu coração Tô me tornando pra flor e cá de frio Vai ser difícil eu brilho pra chorar de novo E a curva é sua vida Te toque sem deixar o meu coração Tô me tornando pra flor e cá de frio Vai ser difícil eu brilho pra chorar de novo Até você Até você Até você Até você Tchau 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 Tchau